Cabelo preto, luz refletindo no espelho do copo que você usava pra retocar o batom Grave batendo, ambiente barulhento, mas sua respiração sobressaía o som Tomei um gole de uísque e quando eu vi ela vi, puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brothers me avisar, vaza que é perigo E eu acordei com a perigosa, e eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira, aí chamei na hora Eu acordei com a perigosa, eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira, porque sabe que é gostosa Cabelo preto, luz refletindo no espelho do copo que você usava pra retocar o batom Grave batendo, ambiente barulhento, mas sua respiração sobressaía o som Tomei um gole de uísque e quando eu vi ela vi, puxou o assunto comigo Nem deu tempo dos meus brothers me avisar, vaza que é perigo E eu acordei com a perigosa, e eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira, aí chamei na hora Eu acordei com a perigosa, eu fiz amor com a perigosa Ela é da rua ligeira, solteira, dor de cabeça, canseira, porque sabe que é gostosa